Bom dia, hoje vou-vos falar sobre as cantigas de amiga em geral. Então, elas são escritas por um trovador, um jurado ou até um nobre, como, por exemplo, temos o nosso exemplo do nosso rei Dom Dinis, que escreveu cantigas de amiga e de amor muito boas. Portanto, a mão que escreve a cantiga é masculina, mas a voz é sempre feminina, pois o sujeito poético é sempre uma donzela num ambiente rural. A donzela confidencia os seus estados de alma à mãe, às irmãs, às amigas e à natureza, como as ondas do mar, as flores de verde pino, por exemplo. É muito diferente da senhora da corte, que vocês depois vão estudar nas cantigas de amor, que é uma mulher geralmente inacessível, porque como elas tinham casamentos arranjados, elas nunca casavam por amor, então elas não estavam assim, não tinham tanta liberdade. A donzela tinha liberdade de movimentos de forma controlada, é evidente, não é? Ela não deveria andar sozinha, pois pode sair de casa para ir buscar água à fonte ou até lavar os cabelos. Não se esqueçam que, na altura, não havia água canalizada. Infelizmente, ainda no século XX, havia muitas casas que não tinham água canalizada e acho que ainda há muitas casas, infelizmente, no século XXI, que ainda não têm. Mas isso é que era o normal no mundo rural, era as pessoas terem que ir à fonte, lavar a roupa, lavar o cabelo, buscar água para as atividades do dia-a-dia. As senhoras da corte tinham casamentos arranjados e eram inacessíveis, isso eu já tinha dito. Tem uma grande ligação com a natureza e encontra-se com o amigo na fonte, no campo, no adro da Romaria, ou nas margens do lago ou à beira-mar. Às vezes vai sozinha, embora não devesse, e às vezes vai acompanhada de uma irmã, de uma amiga, ou, por exemplo, quando há as Romarias, que eram festas profanas e religiosas, as mães iam a rezar, por exemplo, enquanto que elas ficavam a dançar no adro para serem vistas pelos amigos. Ela sente emoções universais que nós ainda hoje sentimos, como, por exemplo, amor, carinho, saudade, medo, entusiasmo de ir ver o amigo, preocupação, inquietação, angústia e tristeza quando, por exemplo, não sabe dele, alegria quando vai, por exemplo, dançar com os amigos, expectativas de o ver e a paixão. Pronto, e agora só para repetir mais uma vez, o sujeito poético é a donzela e ouvimos a sua voz e os seus apelos na primeira pessoa de singular. Portanto, não se esqueçam, a donzela é o eu lírico, mas quem escreve a cantiga é o trovador, é um homem, ok? Espero que tenham percebido isso muito bem, porque vocês vão ver que depois nas cantigas de amor já não é assim. Então, não se esqueçam de ter muito orgulho das nossas cantigas de amigo, que são originais nossas e que nós escrevemos desde o século XII. Somos das nações da Europa mais antigas e somos das nações da Europa mais antigas a escrever poesia.